Vou agora fazer uma pequena introdução de cada orador. Começamos pelo Dr. Carlos Marques da Silva, que é professor da Universidade de Lisboa, especialista em paleontologia, contribui também para a divulgação das geossciências, assim como a promoção da defesa da geodiversidade e na valorização do património natural. Depois temos o Dr. Pedro Proença da Cunha, professor catedrático na Universidade de Coimbra, é especialista em geomorfologia, estratigrafia, sedimentologia e neotectónica. A sua área de investigação é, sobretudo, o mesozoico e o senozoico de Portugal. Passamos a seguir para o Dr. Luís Azevedo Rodrigues, que é diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Lagos desde 2012, é também especialista em paleobiologia de dinossauros, nomeadamente na evolução de saurópedes. Nos últimos anos também tem-se dedicado à divulgação da geodiversidade urbana da região do Algarve. E por fim, não menos importante, temos o Dr. Rui Dias, que é professor na Universidade de Évora e diretor executivo do Centro de Ciência Viva de Estremôs. Tem especialização em geodinâmica e geologia estrutural e destaca-se na divulgação científica para um público mais ou menos especializado com diversas atividades de formação de professores, entre filmes, livros e exposições científicas. Passo agora à palavra, como se costuma dizer, ao Luís Azevedo Rodrigues. Obrigado. Muito obrigado por ter aceito o convite mais uma vez. Ok. Já está toda a gente a ver e a ouvir, não é? Ora, bom dia. O meu nome é Luís Azevedo Rodrigues. Sou fisioterapeutamente em paleontologia de dinossauros e de alguns anos esta parte me dedicado, sobretudo, à comunicação de ciência e com um particular enfoque às geossciências. Queria não me esquecer de agradecer à Andréia e a toda a sua equipe o convite para este relevante encontro e vou tentar ser tão rápido como o Rui foi. Bem, sobretudo aquilo que tradicionalmente se entendia por comunicação de ciência e é um bocadinho um enfoque daquilo que eu vou falar brevemente, entendia-se tradicionalmente como sendo basicamente a produção do conhecimento e sobretudo também o diálogo e a comunicação interpares. Está há uns anos esta parte e felizmente que as gerações mais novas e felizmente que os investigadores mais novos têm sido capazes de entender que a comunicação de ciência é também aquilo que se faz nos congressos de especialistas, de transmissão do novo conhecimento, de novas metodologias, de novas aplicações, mas também é o contacto entre áreas de conhecimento e sobretudo enfrentarmos todo este grande público que há uns anos a esta parte exige de uma forma justa, democrática, exige dos seus cientistas que tenha acesso à informação e ao conhecimento que é produzido. Complementarmente a esta exigência que é justa, como disse, se é democrática e permite aceder a tudo aquilo que é produzido, a maior parte das vezes financiado ou esmagador, a maioria das vezes financiado por um público, há também três ou quatro ou cinco, um número cada vez maior de cientistas que acham que é relevante e fundamental não só comunicar para os seus pares, mas sobretudo comunicar de uma forma acessível a todos os cidadãos. Ou seja, há um conjunto de públicos que tradicionalmente eram apenas os pares, mas há um conjunto cada vez maior e mais diversificado para a tal comunicação de ciência. Se nós víamos a comunicação de ciência não só nos congressos, mas também a víamos nos museus e nos centros de ciência, é importante que os cientistas e os produtores de conhecimento e outros interlocutores tenham noção que os públicos são vários. Vão desde os jornalistas de ciência, vão desde, inclusive, cada vez mais, é importante que nós tenhamos a noção que os decisores políticos precisam ter acesso, não só a algum conhecimento científico, mas também a uma forma, digamos assim, mais facilmente lida desse mesmo conhecimento e isso é feito pela comunicação de ciência. Alguns exemplos breves de ações de comunicação de ciência, desde as típicas e clássicas palestras, desde isto que estamos agora precisamente a realizar e a assistir, que são sessões, digamos assim, à distância, em que se trocam ideias e que se apresentam ideias, mas também outro tipo de exemplos, desde o envolvimento de organizações não-governamentais e similares, muitas vezes em processos de disseminação da ciência e que essas mesmas organizações não eram tradicionalmente vistas e encaradas como potenciais parceiros, mas que elas mesmas, como representam partes da sociedade e muitas vezes com interesses mais ou menos válidos, revelam e podem transmitir aos produtores de conhecimento e às instituições de comunicação de ciência assuntos que devem ser abordados e que de outra forma não lhes chegariam. Temos também outras formas de comunicação de ciência, como por exemplo as questões relacionadas mais com o turismo e o turismo de natureza, que também vou falar brevemente, como as saídas de campo, as próprias sessões participativas em que se procuram envolver parceiros de várias áreas da sociedade dita civil e também, como há pouco mostrei no outro slide, há um cada vez maior envolvimento e felizmente é cada vez mais fácil envolver e ter acesso aos próprios investigadores. Isto não é um erro, isto foi uma imagem que se me apareceu no meu computador esta semana e que me fez lembrar que muitas vezes, e devido ao carácter difundido por várias pessoas, parece que a geologia é esquecida, não só pelas questões, está presente, mas aquelas questões, por exemplo, económicas, etc., mas muitas vezes lembra que a geologia é apenas um papel de parede do planeta, ou seja, é uma coisa bonita, mas que está lá apenas por ser bonita e apenas para nos regalar os olhos, sem qualquer, digamos assim, preocupação de preservação, de um maior entendimento e aprofundamento. Há várias formas de tentar envolver vários públicos, e eu neste diagrama ternário, sobretudo a partir de um trabalho que fiz, como a Andrea disse, de geologia urbana, de tentar explorar vários enfoques e atingir vários públicos, sendo que cada um destes vértices do diagrama ternário, da ciência, do património e do geoturismo, permitem, consoante o enfoque e o aprofundamento que se dê a cada uma das áreas, atingir vários públicos e com vários objetivos. Eu não vou, para não tentar demorar muito tempo, aprofundar este diagrama, mas podemos falar dele um bocadinho mais à frente. Uma das ações em termos de geoturismo, e que de alguma forma envolva a geologia, é um projeto que o Centro de Ciência Viva de Lagos, por meu intermédio e por intermédios da minha colega Margarida Agostinho, fizemos no Algarve, envolvendo as três cidades onde temos Centros de Ciência Viva aqui na região sul, que são Lagos, Faro e Itavira, e foi procurar materializar na forma de guias bilíngues percursos que já se iam fazendo mais ou menos de uma forma sistemática, seja em Faro, Lagos e Itavira, com estas três visitas, e que culminaram, digamos assim, na produção destes três guias bilíngues. Há aqui uma tentativa, obviamente, de não só envolver as comunidades locais, neste caso, não caem estes percursos naquilo que se chama o típico turismo de natureza, e que está de alguma forma ligado ao geoturismo, mas são, de alguma maneira, maneiras diferentes de nós aproximarmos a geologia ao cidadão comum. Ou seja, pegando um pequenino exemplo, há um grupo, ou havia, e esperemos que brevemente venha a haver, um grupo de turistas que visitava, por exemplo, igrejas, visitava cidades, e apenas com o intuito de observar a arquitetura, a história, etc., mas nós incorporarmos, e na tradição também do que, por exemplo, o Carlos Marcos da Silva já fazia há muito tempo, e o Mário Cachão, incorporarmos a geologia em interesses que as pessoas, e nomeadamente os turistas, já tinham. Nesse sentido, foram então produzidos estes três guias bilíngues. E outra coisa, outro assunto, outra ideia, utilizando as palavras do Rui, outra ideia que eu queria transmitir de formas de nós aproximarmos a geologia das pessoas é não só olhar para ela, disseminá-la, mas também ver pontos de contato com outras áreas do conhecimento e da própria cultura humana. Ou seja, um exemplo que eu vou apresentar é a questão da exploração da produção artística sobre a forma de quadros. Nós fizemos, produzimos um estudo e uma publicação em que, a partir de um quadro, se faziam a introdução a alguns temas de geologia. Quais são as vantagens? Ou seja, partindo da observação de uma pintura que represente aquilo que se chamam tradicionalmente em artes, naturezas mortas, mas que seja representada uma paisagem concreta, nós, de alguma forma, já estamos a trabalhar com, sejam alunos, sejam turistas, às questões do património. Vamos introduzir e aprofundar aspectos geológicos e geomorfológicos presentes nessa pintura específica e, depois, de alguma forma, e também temos feito isso, combinar não só as saídas de campo, sempre que possível, sempre que sejam pinturas que estejam mais ou menos próximas dos locais reais, organizar não só visitas a museus, que sejam combinadas com saídas de campo. Tudo isto, e digo de uma forma muito simples e, não simplista, mas de uma forma muito rápida e simples, pode e deve contribuir para o conhecimento e a consciência do geopatrimónio e, indiretamente, para a sua própria conservação. Este é o exemplo que vos falei há pouco, relativamente a uma pintura da Ilha Terceira nos Açores e outras atividades que nós, no caso concreto do Centro de Ciência e Viva de Lacros, temos feito, dizem respeito, sobretudo, às questões não só de paisagens, mas também do próprio espólio paleontológico. Aqui temos alguns colegas sul-coreanos que vieram visitar as pegadas da Praia Santa de Ornitópedes, em que foi feita pela minha equipa, inicialmente com algumas técnicas relativamente simples, mas nós brevemente esperamos a já ter digitalizadores laser e que foram produzidos modelos como este, deste coral, que estão facilmente acessíveis e que podem ser disseminados, seja por escolas, porque cada vez o acesso a impressoras, por exemplo, 3D, está cada vez mais generalizado para escolas, mas também não só permite gerar ficheiros que possam ser impressos, mas permitem também gerar modelos que podem ser visualizados, ou seja, temos um fóssil, desde o fóssil até ao modelo 3D e à produção de réplicas. E eu ia tentar ver se consigo, agora, não sei se estão a aceder aqui, se conseguem ver a página browser, ou se eu tenho que... Ainda não estamos a ver. Ainda não estão a ver. Como é que eu faço isto? Ah, interromper. Primeiro tem que interromper o compartilhamento e partilhar o browser. Peço desculpa por este atraso. Agora a página do browser já está? Sim, sim. Sim, já estamos a ver. Ou seja, isto aqui já é um modelo 3D que foi feito a partir de um levantamento por drone da mesma jazida da Praia Santa, mas que nos permite não só disseminar esta informação, distribuí-la, etc. Não vou... Eu ainda tenho algum tempo? Sim? É assim, já estamos um bocadinho ilimitados no tempo. É só mais um bocadinho. Obrigada. Não, não há problema. Aquela questão da digitalização de modelos permite-nos também disseminar e produzir elementos que de outra forma não podiam ser visíveis, como este furaminifero, em que a minha mão teria que ter 24 metros, e ultimamente nós temos apostado, ainda que neste momento ainda que neste momento ainda estejam em fase beta, nas questões da produção de elementos de percursos virtuais, que infeliz ou infelizmente cada vez mais vão ser utilizados e disseminados. não tive a oportunidade de os avançar. Apenas chamá-vos a atenção de que todo este vídeo da chazida das pegadas da Salema, todo este turismo, ou a aceleração, este vídeo acelerado, pretende representar toda a dinâmica de um turismo que viemos ter até aqui, mas que tem que ser absolutamente repensado para que nós de alguma forma possamos não só proteger, mas também obter alguns dividendos económicos. Sobretudo, para terminar, o que nós pretendemos com a comunicação de ciência em geosciências é olhar o mesmo, descobrir coisas novas, e antes mesmo de terminar, eu não podia deixar de perder a oportunidade de agradecer publicamente ao professor Galopim de Carvalho, que me convidou para trabalhar com ele no Museu Nacional de História Natural, e que, diretamente comigo, e indiretamente pelo Centro de Ciência Viva de Lagos, todas estas atividades de promoção das geosciências partiram dele e da abertura dele em apostar em pessoas novas. E era isto que eu tinha para dizer, peço desculpa pelo atraso. Muito obrigada.